E o Mohamed Salah agora... Ei, ei, você tem que ser red card também, meu. Já fotei isto, já fotei. Vai a pôr o Bruno Fernandes no broco. Bruno Fernandes pôr o moedinho. Já foste. Já foste. No broquinho. Gol do caralho! Gol do caralho! Quem é que o Bruno Fernandes pôr?